Quando ele modifica a sua tese, não há mais um período tão definido. Porque quando você estuda um rei, você diz que ele nasceu em tal ano e morreu em tal ano. Mas se o personagem central do seu livrão é um mar, isso não existe. É claro que ele estuda fundamentalmente o século XVI, mas ele faz incursões pela antiguidade, chega até a época dele, os anos 40. Além da inversão de personagem, tamanho passeio pela história também foi uma inovação do livro O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Felipe II. É que para Fernand Brodel, os acontecimentos históricos por si só diziam muito pouco sobre o passado. Ele diz que olhando os vagalumes que acendiam e apagavam continuamente sem nunca iluminar permanentemente a noite, ele pensou que os acontecimentos históricos também eram assim. Os acontecimentos isolados nada nos contavam, eram como vagalumes numa noite escura, que acendem e apagam sem nunca iluminar todo o nosso passado. Que era preciso ir além dos acontecimentos e ele vai além e descobre o que ele chama de longa duração, que seria talvez a ideia fundamental do livro O Mediterrâneo. Quer dizer, a ideia de que para além dos fatos cotidianos que nós vivemos todos os dias, vivenciamos, a estruturas mais profundas, que são quase permanentes, que regem a nossa vida sem que nós tenhamos consciência disso. Então, é mais importante saber o que foi a Batalha de Lepanto em 1571, ou é mais significativo conhecer o que era o mar Mediterrâneo naquela época, o seu comércio, o meio ambiente, a vida cotidiana dos camponeses, o que é o mais importante, o que afetava a maior parte da vida das pessoas. Então, quando nós olhamos para o Mediterrâneo, Brodel nos diz, olha, existem culturas, gêneros de vida, modos de lidar com a terra, que não mudam desde a antiguidade, até a época em que ele escreve o livro. A isso ele chamou de longa duração, que são estruturas que resistem mais tempo à história. Então, ele nos fala da transumância, que é esse movimento infinitamente repetido que articula a montanha planície. Ele mostra como a geografia determina um tipo de navegação no Mediterrâneo que é de cabotagem. No Mediterrâneo, diante da pobreza da técnica da época, ninguém se aventurava no mar aberto. Então, a navegação de cabotagem acabou articulando toda uma economia-mundo, ou seja, articulou todo um comércio que uniu o Mediterrâneo, por causa do tipo de navegação que foi determinado pela geografia. O livro é dividido em três partes e, normalmente, os historiadores dizem, bom, a primeira parte é geográfica, ele descreve a geografia do Mediterrâneo. A segunda parte, que é a que ele mais mudou depois na segunda edição do seu livro, seria a parte da discussão das conjunturas econômicas, dos grandes problemas econômicos que moldaram o século XVI, como a revolução dos preços, a chegada dos metais preciosos na Europa, a conquista da América pelos europeus, etc. E a terceira parte seria a história política do período. É comum que a primeira parte seja considerada longa duração, a segunda sobre ciclos de média duração, e a terceira parte a dos acontecimentos de curta duração. Mas o professor Dinconseco discorda. A longa duração não é o tempo da geografia ou dos espaços. Existe uma longa duração na política, existe uma longa duração na economia ou na cultura. Eu poderia dizer que na política existe um fenômeno de longa duração, por exemplo, a separação entre esquerda e direita, uma coisa que vem lá da Revolução Francesa. Isso permanece até os dias de hoje. É uma realidade de longa duração na política. Assim como na economia, existem momentos explosivos, uma crise de 1929. Existem estruturas mais profundas, como o modo de produção capitalista. E o mesmo na geografia. A geografia é, por excelência, o tempo longo, porque os espaços físicos se modificam muito lentamente, mas ela também é povoada de acontecimentos. O terremoto de Lisboa. O que o Mediterrâneo fez, a obra do Mediterrâneo, foi criar um novo paradigma para a história.